Para mim é muito importante, tanto não só para a Alto Garças, como também para a W Academia. Nós temos essa grande arte aí há sete anos, com o meu grande companheiro aqui, o Sensei Ronaldo. Ele sabe que é muito gratificante nós participarmos tanto dos campeonatos, como do crescimento das crianças, fazer parte aí moldando o caráter, moldando eles como pessoa. Na questão de conduta, de respeito, nós ficamos muito felizes. E trazer os títulos mostra que todo o treinamento, todo o esforço deles vale a pena, porque além de trazer o título, eles fazem grandes amizades lá também e nos deixam muito felizes. Bom, agora eu quero fugir um pouco e perguntar para a mãe Wênia como é ver a sua filha participando dessas competições e também trazendo o título. Participar dos campeonatos para mim é uma grande honra. Aí com a minha filha, a Vitória, que ela ganhou em segundo lugar, foi uma luta constante, de cinco lutas constantes. E na última, por pouco, ela não conseguiu pegar o primeiro lugar. Mas só de estar ali, que eu sempre falo, o importante é participar, é mostrar o que ela aprende aqui nas aulas, é pegar também a experiência, que é estar lá ao vivo. Mas só de participar, para mim, já é tudo. Eu fico muito feliz, porque é uma arte que eu admiro muito. E a defesa que ela tem para mim, só da defesa, eu falo para todo mundo que isso é um presente que eu ganhei do Karatê, que o sensei sempre ensina. Só da defesa, para mim, já ela é em primeiro lugar. E aí 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 Ah集め E aí Tchau.